Faça essa make se você tiver pálpebra caída. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem. Uma técnica que valoriza muito quem tem esse formato de olho, de pálpebra caída, pálpebra gordinha. Nós já temos aqui vídeo do Beabá pra você entender o seu formato de olho. Temos vídeo de como fazer um côncavo fake. Make dia a dia hoje. Nós vamos trazer uma make mais elaborada, aquela pegada noite. Um olho bem gato de bonita que valoriza quem tem pálpebra caída e você não vai passar despercebida. Vai ser aquela make que a pessoa vai olhar e dizer assim Menina, quem maquiou você? Qual o nome da maquiadora? Então se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo que hoje nós temos um tutorial de olho de milhões pra quem tem pálpebra caída. Vem comigo. Oi, minhas lindas. É make elaborada nos olhos que vocês querem pra sair aí à noite arrasando? É make que vocês vão ter. Só que eu vou passar pra vocês daquele jeitinho que eu sempre tento simplificar pra você que tá aí fazer sua auto make da melhor maneira possível, mais fácil e prática. Estou de cara limpa, de cara lavada, como vocês podem ver. Vocês gostam que eu faço a pele junto com vocês? Vamos fazer rapidinho pra gente ir pro olho, que é o nosso foco de hoje. Começando com a hidratação, vou usar esse sober aqui da Nina Secret. E sempre falo pra vocês, hidratem sua pele mesmo que seja oleosa. Espalha bem esse hidratante e espera um minutinho a pele absorver pra começar a sua maquiagem. Vou usar esse hidratante aqui da área dos olhos, ó. Da Nina Secret também, só um pouquinho. No inverno, menina. Hidratar nunca é demais. E se você for usar essa make durante o dia, protetor solar, depois do hidratante. De base, vou usar a Mari Maria Makeup. É prático de aplicar, ela é matezinha, mas deixa um glow e tem uma ótima durabilidade. Tem resenha dela aqui no canal, tá? E esponjinha úmida da Oceana, vou dando batidinhas. E, gente, vocês estão me pedindo várias makes, né? E aí, umas meninas me pediram, Márcia, agora faz uma make pra noite. E essa maquiagem que eu vou fazer hoje pra vocês é pálpebra luz. Essa é a técnica que dá super certo. Pode se jogar se você tiver a pálpebra gordinha, a pálpebra caída. De corretivo vou usar esse da Visela, cor E3. É um corretivo meu queridinho. E vou só, gente, fazer aqui, ó, centro do rosto, que ele é mais claro. Vai dar aquela iluminada. Então eu faço esses pontos. Isso aqui é uma make, menina, assim. Vamos dizer minha make coringa. E venho esfumando com a mesma esponja. E aí, eu vou fazer com vocês a pálpebra luz, que é um olho que eu acho lindíssimo. E você pode fazer com qualquer cor. Essa técnica pode ser até colorida, se você gostar. Vou usar esse contorno aqui da Visela em Stick. Esse é a cor 3. Na verdade, ele é um tonzinho mais quente. Então ele serve aí, vamos dizer, como um bronzer. Vou passar umas bolinhas aqui na testa, porque eu tenho uma testa bem avantajada. Esse pincel aqui é da NYX. Eu adoro aplicar produtos cremosos com ele, porque ele esfuma muito bem, muito rápido. E é muito confortável. Ele é meio tortinho, assim, ó. E é um pincel que eu amo, menina. Deixo tudo bem esfumadinho, ó. Eu gosto de voltar sempre com a esponjinha nas bordas, ó, do contorno. Pra tirar qualquer marcação que tenha ficado. Pra ficar tudo com efeito bem natural. De pó eu vou usar esse aqui da Visela, ó. Que já está com a nova embalagem maravilhosa, que não faz sujeira. Ih, menina, eu vou usar ele pela primeira vez, ó. Vou até puxar aqui com vocês. Isso aqui é muito satisfatório, né, ó. Ai, que delícia, ó. Ah, louca. Coloca um pouquinho aqui, ó, na tampa. Pega um pouquinho aqui na tampa, tá vendo? E tira o excesso. Esse pó, gente, ele tem um efeito acetinado, um acabamento acetinado. Então ele é daqueles pós que tem uns leve brilhinho, assim, menina, mas é muito leve. Faço toda essa parte do centro do rosto, que é onde a minha oleosidade grita. Pincelzão de pó, já pego aqui, ó, um pouco do mesmo pó. Esse é o 01, pincel da Macrilão. E, gente, eu só venho varrendo, tirando aqui algum excesso. Dou batidinhas aonde eu não passei. Deixo essa pele bem seladinha, porque pele oleosa, menina, é assim que eu gosto. E vamos fazer os toques finais da pele com essa paleta aqui, que tem blush, iluminador, contorno, da Nina Secret. Começando com o contorno pra dar um ênfase aqui maior, pra deixar bem bronzerzinho. E, menina, eu já tô aqui no blush, que eu achei que tava gravando, e do nada a minha câmera parou. Mas eu misturei os dois blushes da mesma paletinha e tô aqui, ó, trazendo um glow. Esse blush aqui tem brilho e esse não. Aí eu misturo, trago esse glow aqui, e, menina, temos o quê? A nossa pele. Pra deixar aquele acabamento mais bonito e durar, fixa a visela, maravilhoso. Passo bastante, deixo bem molhadinho, ó. Isso aqui faz tua pele durar, durar, durar. Enquanto a pele tá secando, dê uma penteadinha aqui na sobrancelha, ó. Só vou fazer isso. E preencher onde tem falhinha. Não é gel, não é nada, não, gente. Hoje eu não vou passar gel, não. Trio da Melu, que é meu queridinho, que já tá assim, menina, toda arregaçada, mas eu gosto demais. E um pincelzinho, eu vou só aqui, ó. Aonde eu tenho algumas falhinhas, eu vou preencher. Não vou deixar muito marcada essa sobrancelha, não. Vai preenchendo a sua sobrancelha aí do jeito que você mais gosta. Se você quiser usar pra cima, com aquele gelzinho, vai com tudo, que também vai ficar bonito. Hoje eu quero ela assim. Mas, modelinho que a gente gostava e agora tem esse negócio arrepiado, que eu fico ali no meu tema. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Temos nossa pele bem gata de bonito, vamos começar os olhos. Com um corretivo, eu vou usar esse da Visela, mas é a cor 05, que é quase da tonalidade da minha pele. Pra não ficar aquela coisa muito branca, sabe? Que não é muito legal o acabamento. E você vai passar pouca quantidade, ó. Só um tantinho assim. A ideia é que esse corretivo, ele sirva como um primer. E também neutralize a tonalidade da sua pálpebra. E aí, quando você colocar a sombra, menina, vai grudar aqui, porque tá molhado do corretivo. De paleta, eu vou usar essa daqui, a Prisma da Eudora, que ela é uma paleta, menina, bem completa. Olha isso aqui, ó. Tem várias opções pra você fazer vários looks. Pra mim, ela só falta o quê? Um espelho, porque uma paleta desse tamanho tem um espelho. E vamos começar com esse marrom aqui, ó, do cantinho. Vou usar o pincel Gama 06 da Levan G. Pegar aqui um pouquinho, tiro o excesso. E nós vamos fazer bolinhas. A minha vida é ensinar vocês a fazer bolinha. Marcar bolinha, menina. Tu vai longe na maquiagem. Essa técnica pálpebra luz, ela tem uma luz no meio do olho. Por isso que ela dá pra qualquer formato de olho. Então, nós começamos com a cor que você preferir. A Márcia, quero fazer um rosa, pink, faz. Quero fazer verde, faz. Quer fazer azul, meu amor, se joga. A cor que você gostar. Tô fazendo essas cores porque é mais clássica. E aí, você se joga, faz na tua criatividade. Pega a cor que você escolheu, tem que ser a mais clara. Se você vai usar um rosa, usa o rosa mais claro e o pink depois, entendeu? Então, vamos dar a cor mais clara. Faz uma bolinha aqui, ó, com o olho fechado. Pode fazer até o côncavo mesmo. Não tem problema nenhum. Não tem muito mistério nessa parte, não. Faz uma bolinha. Até um pouquinho acima de onde o seu olho fecha. Isso é importante quando a gente tem pálpebra caída. É legal você sempre abrir o olhar e ver se tá aparecendo a sombra. E aqui, você vai esfumando. Esfuma, esfuma. Esse primeiro esfumado, ele pode ir até perto um pouquinho da sobrancelha e voltar. Esse esfumado, você não vai puxar pra cá. Igual eu sempre ensino pra você esfumando as bordas e aumentando o esfumado. Não. Ele é contido, tá? Ele é aqui, ó. Ele vem mais ou menos até aqui. Porque a parte do meio do olho não tem sombra. É a nossa luz, meu amor. A gente vai brilhar na parte do meio do olho. Vou pegar o espelhinho aqui pra me ajudar. E é isso, ó. Vai dando batidinhas. Peguei mais um pouquinho. E esfuma. Deixa bem esfumadinho. Esse esfumado, você pode até trazer um pouco alongado. Peguei mais produto. E agora a gente vai pra parte interna do olho. Com muito cuidado. Por quê? Se você colocar muito aqui, ó. Sabe que tem uma entradinha? Como se fosse um fundinho aqui no nosso olho. Quando a gente coloca brilho e tal. É sempre por aqui, nessa parte. Se você colocar muito pra cá, parece que você tomou um soco no olho. Então você coloca um pouco antes, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui pra mostrar pra vocês, ó. Não coloca aqui. Coloca aqui. Tá vendo? Aqui tem um espaço ainda pra chegar no final do olho. Por quê? O esfumado, ele vai chegar até o final. Mas não todo esse produto que você traz no pincel. Peguei mais um pouquinho de produto e venho aqui, ó. Encosto. Tá vendo? Não é no final, final. E aí eu subo um pouco. Dou batidinhas. Vou esfumando levemente aqui, ó. Tá vendo? Esse esfumado também pode encontrar aqui em cima com o outro, tá? Levemente. Só o restinho que tá no pincel. Nada muito forte. Ele pode encontrar. Chegar um pouquinho perto da sobrancelha sem pegar mais produto. Aí não tem quase mais nada no pincel. Você vem aqui e esfuma puxando pra cá. Essa bordinha perto do início do olho. Aqui se você já quiser colocar um brilhinho aqui. Fica bem clarinho. Fica bonito também. Vou trocar o pincel agora. Menorzinho, ó. Gama 03 da Levan G. E agora vamos deixar essa sombra mais dramática. Vou pegar agora esse marrom aqui que ele é mais escuro. Peguei o marrom. Aí agora você vai fazer quase que a mesma coisa. Sendo que você não vai subir pra perto da sobrancelha. Vai ficar mais contido. Dá uma... Faz uma bolinha aqui, ó. É uma bolinha mesmo, ó. Batidinha. Bolinha. Tá vendo? Vai intensificando do jeito que você mais gostar e quiser. Mas não leva pra perto da sobrancelha. Mesma coisa você vai fazer desse lado de cá, ó. Sem chegar muito perto do final da parte interna do olho. Vai voltar com o teu outro pincel. E ele sim você vai esfumar as bordas subindo pra perto da sobrancelha. Até aqui no meio também, ó. Você pode dar uma esfumada. E aqui do outro lado também, ó. Sempre esfumando aqui, ó. A parte de dentro pra cá, ó. Nunca pra cá. Agora eu vou pegar esse brilho aqui, ó. Do cantinho. Com o dedinho mesmo. Esse vai ser o teu pincel. Vamos passar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem aqui um lugar que não tem tanta sombra? Dou uma carimbada assim. Uma leve arrastadinha, ó. Pra ficar assim mesmo. Aqui temos nossa pálpebra luz. Aí eu limpo o dedo pra não vir com tanto brilho. Que a gente vai esfumar. Com o dedo limpo mesmo, ó. Vem aqui na bordinha, ó. E vai puxando, dando esfumadinha. Não é muito pra abrir muito não. Porque esse brilho, ele tem que ficar contido. Tendo leves batidinhas, ó. E aqui fica bem no meio. Olha que lindo, gente. Aquele primeiro pincel, sem pegar produto, você vem, ó. Porque tem que mesclar, tá? Não é pra ficar nada marcado. Se você achar que tem alguma coisa marcada aqui, ó. Vem fazendo um esfumadinho aqui. Levantando um pouco. Não é pra cá, tá? Levantando pra perto da sobrancelha. Tira qualquer marcação. Você pode pegar uma esponjinha aqui, ó. E dar só uma... Só uma delimitada assim, ó. Pra dar aquele toque. Na parte de baixo, eu vou usar esse lápis marrom aqui da Dylos. E eu vou usar ele, gente, na linha d'água, ó. Dentro da linha d'água. E aí pode borrar um pouquinho por fora também. Porque eu quero essa parte de baixo também bem dramática. Mas aí se você quiser mais só a parte de cima, passa um lapizinho, máscara de cílio, já tá pronta. Mas hoje eu quero, menina, um olhão de respeito. Pincelzinho de precisão Macrylan. A gente vai usar o mesmo marrom primeiro. E depois o marrom escuro, que foi esse aqui. Então as mesmas cores que a gente usou em cima. Vamos começar com esse marrom mais clarinho. O movimento vai e vem. E aí, menina, tem mistério, ó. O movimento vai e vem. Olha um pouquinho pra cima. Pode dar uma esfumadinha. Até com aquele pincel menor que eu falei pra vocês. O Gama 03, ó. E já vai encontrando aqui, ó. Percebe? Que eles vão se encontrando. Então deixa tudo bem esfumadinho. O mesmo pincel de precisão. Eu vou pegar o mais escuro. Aí agora você vai passar esse mais escuro bem rente à linha d'água, sabe? Então você não vai descer muito com ele, não, ó. Bem rente aqui, ó. A linha d'água você vai passando mais escuro, ó. E esse mais claro vai fazer um degradê. Aí eu gosto de voltar com aquele pincelzinho de esfumar, ó. Com a sombra mais clara, tá? E aqui também, ó. Que eu puxei aqui, ó. Qualquer coisa que tiver marcadinha. E temos, menina. Nossa pálpebra luz. Olha isso aqui. Aqui você pode finalizar com a máscara de cílios. Mas hoje eu vou usar um cílio puxiço. Porque eu acho que tem tudo a ver com essa maquiagem. Até porque meu cílio é muito mirradinho, né? E aí eu colo aqui, tá vendo? Bem no início. E vou encaixando ele direitinho, ó. Espera sempre a cola secar um pouco antes de você colar. Que aí ele vai ficando grudentinho e você consegue encaixar, tá vendo? Ó. Vejo tudo bem encaixadinho. Esse cílio não é aquele grandão, não, ó. Mas é todo um charme, ó. O cílio é esse 3D X08. Essas cartelinhas assim, eu amo porque ele não é muito grande. E aí eu dou aquela juntada aqui, ó. Com a máscara de cílios. Do cílio mesmo. Com o cílio puxiço. E passo também aqui embaixo. Eu não sou uma pessoa que usa, nossa, sempre cílio puxiço. Mas um olhão assim, eu boto, menina. Porque faz aquele acabamento. E fica bem dramático, bem bonito. Agora eu vou fazer todo esse rolê no outro olho. E volto pra gente passar o batom e finalizar a make juntas. E temos nosso olho, meu amor. Babadeiro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nem parece aquela pessoa do início do vídeo. O batom, meu amor, você pode finalizar da forma que você gostar. Eu vou usar esse gloss aqui. Da Balne. A cor dele é bi-brave. E ele tem aquele efeito bem molhadinho, ó. Olha que lindo. Mas aí você se joga na cor de batom que você gostar. Vou fazer aquelas caras e bocas de blogueira pra mostrar minha make, menina. Porque essa make merece, né? O que vocês acharam? Então, vê se isso não valoriza uma pálpebra caída. Ninguém diz. Tá bem aqui, ó. Aquele efeito sempre lift que a gente tenta fazer pra dar aquela valorizada. Não é uma make difícil. Pega aquele dia que você está tranquila. Que não vai pra lugar nenhum. Testa primeiro. Não vai fazer a make no dia que você tá correndo pra ir pro rolê. Aí você vai ficar nervosa. Pode errar. Mas, menina, pega esse tutorial. Vai colocando. Pega as cores que você gosta. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa. E é isso, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês arrasem com essa make. Se vocês fizerem, me marquem. Que eu quero ver cada produção. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem. Qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui nesse canal. Vocês sabem que eu fico sempre de olho nos comentários. E adoro trocar experiências. Se você gostou, já deixa aquele like. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui o arroba do Instagram. Lá também eu sempre trago dicas de make. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.